A ALEGRIA VOLTOU A TORCIDA LAGOANA A verdade vem do outro lado do planeta, do Japão para Alagoas, Kazu e Yoshiriura. Ninguém acreditava que o japonês sabia de bola, até quando ele mostrou intimidade nos treinos e entusiasmou nos jogos. Se não fosse seu rosto oriental, Kazu nem pareceria um japonês. Seu estilo é bem brasileiro, arrancadas fulminantes e dribs desconcertantes. Onde foi que você aprendeu a jogar futebol? Lá no Japão mesmo, né? E quando eu tinha 5 anos, meu pai me deu bola para aprender a bola, né? Quando a torcida grita seu nome, incentiva você, o que você sente? Muito feliz e alegre, né? Kazu tem 20 anos e está no Brasil a 4. Fez estágio como amador no Santos, 15 de Aú, Juventus de São Paulo e Matsubara do Paraná. De lá, ele veio para Alagoas. Agora é profissional do CRB. Ganha 15 mil cruzados por mês. Gasta mais de 80. Só de hotel com toda a mordomia, 53 mil. Tem ainda o aluguel do Bug para passear. Aí, mais 25 mil. Kazu é pai trocinado. Seu pai é rico e paga tudo. Para ele aprender e voltar ao Japão como craque. E ainda vem vê-lo jogar de vez em quando, com toda a família, exigindo cada vez mais do seu filho. Ele sempre é bravo. Eu tenho que ir mais, mais, né? Quem fica bravo mesmo são os marcadores de Kazu. Ele parece um Kamikaze. Como parar este japonês? Só com violência? Dibre pontapé, né? E... estou acostumado. Estas jogadas fizeram deste cidadão oriental uma grande atração e multiplicaram a renda do CRB. Virou ídolo, assediado para autógrafos cuja assinatura poucos entendem. Você entendeu? Não. Parece o quê? Um desenho japonês. Recado colhendo a japonesa, não? Watashi, wa-sa que gás. Que daí? Parecia, então? Sim. Eu disse, Kazu adora jogar futebol. Além do futebol, ele pratica o boxe e o kung fu. E aqui, Maceió, ele aumentou a sua admiração por duas coisas. Praia, é, mulher. Mulher de tanguinha? Tanguinha, sim. De casinha? Tanguinha, sim. Como os japoneses gostam de casinha, coisa que mais gostam da vida. Mais do que passar roupa, mais do que fazer pastinha, eu gosto de casinha. Casinha! Casinha só na baga, casinha e os sacada, casinha só na lima. Yeah! Uri! Meu nome é kung fu, tá? A doce na chula, a doce de casinha. Uri! Casinha! Casinha só na baga, casinha e os sacada, casinha só na lima. Yeah! Casinha só na lima. Casinha só na moito, casinha kamikaze, casinha o da seven. Sima! Capitão da casinha! Já por não! Carravo! Sim, assim! Sim, assim!